Esse aqui é o rádio do Gil do Divino de Azevedo, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, terra dos acarias, dos trapalhões. Bem, vamos ao teste aqui de modulação, em amplitude modulada primeiro, alô, alô, teste, alô, alô, teste, alô, 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 teste, alô, 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 teste, alô, 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 teste, um, dois, três, quatro, olá, olá, bem, o rádio está com 150% de modulação, está muito bom, passa aqui para a SSB, alô, 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 mesma coisa, paulada. Vou colocar aqui no batimento digital, deixa eu tirar esse microfone da frente. Um momento. Pronto. Vamos conectar aqui o... Arrachei. Onde é a potência dele em SSB? Alô, 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 teste, alô, alô, teste, alô, alô, 58 watts, 57 watts. Alô, alô, teste, alô, alô, teste, alô, alô, testando, alô, alô, testando. Vou dar um grauzinho a mais aqui e já volto. Pronto. Vamos ver aqui. alô, alô, teste, alô, alô, teste alô, alô, teste, olá, olá alô, alô, alô alô, alô, alô vamos ver aqui alô, alô, teste, alô, alô, teste alô, alô, teste alô, alô, teste, alô, alô, teste alô, 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 alô uma média de 60 watts, alô, alô ele deu 78 watts eu baixei um radinho pra poder manter mais frio alô, alô, teste alô, alô, teste, olá, olá alô, 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 alô teste, alô teste, alô teste, alô teste, alô teste trabalha mais frio né bicho, evita encheção de saco alô, 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 alô teste, olá, olá vou mudar de instrumento aqui espera só um segundinho que eu tenho que posicionar a câmera vamos ver se dá agora alô, 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 alô vou ver no instrumento de cima ali, não dá alô, 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 alô teste, alô, 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 alô teste bicho, teu rádio ficou muito forte, cara Olha o que que tá dando ali em AM Só de áudio, bicho Não é brinquedo não Alô, 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 alô Alô, alô, alô Um, dois, três, quatro Alô, alô, alô Um, dois, três, quatro Olá, olá Ah, é forte compressão Será que realmente terá frequência? Vamos ver Alô, 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 alô Só mudar aqui assim Só mudar o USB pra LSB, ó Mais nada Alô, 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 alô Pesa no 90, meu amigo Na risca Aqui é o seguinte Como esse rádio ali é analógico Se você fizer isso e voltar pra cá Costuma não parar no lugar certo O que você faz? Vai lá e volta Tá vendo? Isso é normal Ou você vai lá e volta Às vezes ele para no 49, no 51 Isso é uma questão de achar o ponto certo do meio-dia Entendeu? Achou o ponto certo do meio-dia Tem que dar certo Ó Viu? Você tem uma malandraia danada Esse potencial de carvão Tudo tá em cima dele Então A variação de temperatura Costuma alterar o valor dele também E com o tempo vai desgastando Então é complicado Vamos fechar aqui Então vamos conferir Que ficou então de potência Estou no modo SSB Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, alô 65 watts Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Exatamente Vamos ver aqui a amplitude modulada 33 watts tem que baixar um pouquinho Essa potência Que larga com 30 ou 35 Vamos ver o que vai ficar melhor Daqui a pouco a gente volta pra finalizar Bem, vamos ver quanto ficou então Alô 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 Tá com 30 Variando a 45, 50 watts Beleza Meu amigo, o negócio é o seguinte Agora o teu RF gain Ele vai funcionar do 0 até o 10, tá? Quando tiver no meio dia Porque tá no meio dia mesmo Você pode fechar tudo Tá vendo? Ele vai atuar do início ao fim Tudo 100% A filtragem Chuchu maravilha Olha o áudio do bichão No Facebook pra você dar um like Vai lá Curta a nossa página Você vai receber Todas as atualizações Inclusive do blog Aqui embaixo Tá o endereço do nosso blog Aqui em cima Os telefones Pra você poder entrar em contato Após as 14 horas E aqui do lado do vídeo Aquele likezinho esperto Tá bom? Um grande abraço Fiquem todos com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau